Eu sempre me perguntava como eu poderia fazer vídeos melhores, com fundos diferentes E aí eu fui descobrindo, assistindo os vídeos nos canais aí no YouTube E hoje tem alguns equipamentos que podem fazer isso Não são equipamentos tão caros assim, mas eles são práticos Eu tenho aqui o aplicativo aqui no celular, onde eu mudo Eu vou até virar aqui um pouquinho Tá vendo? Aquele LED ali da Luxio, o P200 Que dá essa cor aqui no fundo Legal, né? Aí eu posso mudar aqui, então vamos supor que eu queira um verde Eu venho aqui pro verde, ele já mudou lá no fundo Vamos supor que eu queira essa cor aqui, olha só que legal Muda tudo, apenas um LED pequenininho, barato Ele não é caro Você tem esse resultado aqui, eu vou mudar ele lá, vou deixar ele aparecendo ali Agora eu quero vermelho, ele já mudou aqui Quero essa outra cor Olha só que interessante Isso não é bom demais? Então eu vou deixar essa dica pra vocês aqui Uma outra dica também, que eu sempre fico me perguntando como que a pessoa montou aquele setup Qual a intensidade da luz principal Qual a intensidade da luz do fundo Então eu vou deixar pra vocês aqui Eu tô usando uma Sony A6400 com uma lente de 16mm Tá na abertura de 1.8, tá 1.50 Com ISO de 320 Eu deixei e tô com filtro ND também que eu consigo fazer essa mudança aqui Irregular pra não deixar estourado E tô aqui com 13% no meu softbox Sem grelha nenhuma direto aqui, somente com o difusor E esse looks P200 lá no fundo, tá? Então somente isso Esse look aqui, né? Diferente pra gente, tá bom? Então, tá aí a dica Muitas pessoas ficam querendo saber como faz isso E tá aí uma dica pra vocês Eu tenho melhorado no look dos meus vídeos Eu queria que você deixasse comentário Caso você também tenha percebido isso Abraço Muitas pessoas ficam querendo saber como faz isso Muitas pessoas ficam querendo saber como faz isso